Foi identificada na madrugada desta sexta-feira a vítima de um homicídio ocorrido no primeiro dia do mês de junho em Manhuaçu. Foi ontem, né, esse homicídio? A polícia procura os criminosos que assassinaram Vicente Reis Viana, de 34 anos. Inclusive o tenente Marcos Vieira, que estava nessa ocorrência, ele vai contar detalhes sobre esse crime pra gente. De imediato, equipes deslocaram até o local e após diligência encontramos aqui o corpo de uma vítima nas proximidades do campo dessa localidade. Essa vítima ainda não foi identificada, a polícia militar está trabalhando para essa identificação, bem como identificação e prisão dos autores ou autores desse crime. Foram inúmeros disparos. A perícia compareceu no local, fez os trabalhos de praxe e há muitas entradas e saídas. E esse número de perfurações só será possível após o exame de necrops a ser realizado no IML. Na verdade ele fala aí sobre a não identificação, mas a gente trouxe a informação precisa, né? O corpo já foi identificado, trata-se de Vicente Reis Viana, de 34 anos, né? O detalhe aí é que a polícia continua na procura de quem tenha sido autor ou autores dessa morte.